O preço do gás de cozinha ficou mais caro nas refinarias da Petrobras. O reajuste aconteceu na última terça-feira, dia 22 de outubro. A informação foi divulgada no dia 21 pelo Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás e confirmada pela empresa. De acordo com o comunicado do sindicato, o preço do gás residencial teve aumento de 4,8% a 5,3%. O gás vendido para as indústrias também teve reajuste de 2,9% a 3,2%. A variação do percentual de reajuste depende da refinaria. Os novos preços irão refletir sobre os botijões residenciais de até 13 kg e nos empresariais, acima de 13 kg. Atualmente, nas distribuidoras de Vilhena, o preço é de aproximadamente R$ 85. Maele Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense.